Fala, meus queridos inscritos, um forte abraço para vocês, em especial aí para Aline Fernanda, para o Fernando lá de Limoeiro, Pernambuco, mora bem longe e acompanha a gente aqui. Um forte abraço para o RB Cardoso, para o Augusto Pedestal e vamos falar de filme, Dica de Cinema, vocês estão bem, né? E aí, você é daqueles que amam um filme de terror? Daqueles bem sangrentos? Eu não te falei, Kevin! Dane-se a morte, eu ganhei, eu sei como se faz, eu sempre ganho! Espera, prepare-se, porque este filme, apesar de ser uma comédia, traz uma mensagem muito poderosa. Nunca julgue o livro pela capa! Assistam o filme que vocês vão entender o que eu estou falando. E a dica de cinema de hoje é uma comédia e terror. Mas não se engane, porque este filme é uma pérola. Porque, afinal, eu estou cansado de filmes idiotas. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Tucker e Dale contra o Mal é um daqueles filmes difíceis de falar, sem fazer spoiler. Portanto, eu vou tentar ser o mais discreto possível. Que demais! Ai, que delícia! Aqueles típicos universitários americanos, com a loirona gostosa, o seu namorado bombado, todo trabalhado no shape. Uhul! É nóis! Se liga só nessa natureza exuberante. E aí, novinho de plantão. Aqui é André Marralo mandando um salve no contexto. Isso é bem clichê, não é? Eles vão acampar no meio da floresta e lá eles se deparam com dois caipiras típicos, morando numa cabana, no meio do nada. Isso é bem clichê, não é? Só que merdas começam a acontecer. Muitas mortes vão rolar. Então, se prepare para muito sangue. Com situações surreais. Você vai até dizer, será que eu estou perdendo meu tempo? Claro que não, né, meu filho? Porque é uma comédia. Tudo é possível. E, aliás, uma comédia muito bem produzida, com um roteiro excelente. Então, essa foi a dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Depois, volta aqui e me conta o que você achou desse filme. Se você já assistiu, conta aqui para mim também aqui embaixo. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho que é para não perder nossas notificações. E, se você não fizer isso, eu vou chamar o Jason para você.